A solução aqui é f de x igual a 2 seno de x menos ln de x sobre 3 mais e. Derive isso para mim, derive. Deixa eu tomar um pouquinho de água enquanto você deriva. Vamos, Guilherme! Lembrando que quem quiser perguntar, a gente está respondendo nos grupos da Maratona. E para entrar nos grupos é realpengenharia.com.br maratona. Beleza? A gente mandou um e-mail também para o link dos grupos para vocês entrarem lá. É isso. Japoneses grita muito. Estou até sem voz de tanto que você grita. Minha garganta dói. Eu estou falando do seu. Não, estou falando do seu. Eu que grito. Minha garganta está doendo. Tanto que eu grito na aula. Eu grito muito. Sou muito mal educado, japonês. Pelo amor de Deus. Vamos, Guilherme! Vamos, Guilherme! Vamos, Guilherme! Vamos derivar essa função. Símbolo de derivada. Olha só o tracinho. Tá? Símbolo de derivada. Vou derivar essa função. Derivar... Cacete, está ruim isso? Ok. O 2 está multiplicando, eu não faço nada. Derivada de seno. Olha na minha tabela. Quem tem seno aqui, ó. Derivada de seno é cosseno. Menos. Esse 3 está dividindo, eu não faço nada. Derivada de ln de x. Olho na minha tabela. ln de x. Esse ln está bem esquisito, né? Vai causar confusão para você, né? Você vai achar que é outra coisa. Deixa eu escrever melhor ele aqui, ó. ln de x sobre 3. Derivada de ln de x. Derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, com 1, 3 eu não faço nada. 1 sobre x. Derivada de e. Derivada de e é o próprio e. Parabéns. Show! Lindo! Você está demais hoje. Fantástico! Tá muito bom. Muito bom. Vou tomar até uma água. Tá errado. Cerrou. Tá errado. Presta atenção. Não tem nada de muito bom. Quem falou que isso aí está certo? Olha bem para essa tabela. O que é isso? Isso aqui é e. Isso aqui é e elevado a x. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é isso? Você estava aqui ontem. Eu disse para você e é um número. 2,718. Se é um número, ele é fixo. Ele é constante. Ele não muda. É igual 10. 10 muda? Não. Hoje é 10. Amanhã é 10. Depois é todo dia. Ele é 10. Ele não mudou. Fala alguma coisa para mim. Zero. Eu vou empiar zero onde tem x. Tem x do 10? Não. 10 é 10. Não tem x nenhum. E tem x aqui? Não. Então ele é uma constante. Quando tem uma constante, a derivada é zero. A derivada disso aqui é zero. Sou obrigada a pôr zero? Não. Porque isso aqui ou isso aqui mais zero dá a mesma coisa. Então atenção. Eu coloquei aquele E de propósito. De propósito. Porque quer ver um professor ferrar um monte de gente na sala? É só ele pegar e pôr um monte de exercício para o aluno resolver usando elevada a x. E elevada a x. E elevada a x. E na prova ele põe E. Já era. O cara vai achar que é elevada a x. Não é. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. A mesma coisa é falar para você. 2 elevado a x é 2. Isso aqui varia. Se o meu x valer zero, põe o zero ali. 2 elevado a 0 é 1. Se o meu x valer 1, eu coloco 1 ali e vai dar 2 elevado a 1. Se o meu x valer 2, vai valer 4. 2 elevado ao quadrado dá 4. Varia. Está variando conforme o meu x varia. E aqui? Isso aqui varia? Não varia. É fixo. Esse é constante. Esse não. Sacou? Entendeu a diferença?